Brinque 102 Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Como é que eu vou falar da catuaba se eu não me to vergonha? Bom dia, sociedade! Bom dia! Tudo bom? Sentiram saudades? Estamos de volta para mais uma previsão diária, né Jackson? É verdade, estamos aqui prevendo o que vai acontecer no dia de hoje Mato Alto em terrenos da capital de Campo Grande Onde preocupa moradores das redondezas Cato, isso eu estou prevendo que está propositalmente esse mato deixando crescer Porque quem vai mudar para Campo Grande vai ser o Tarzan e a família dele, querido Por isso que tem horrores de terreno baldio, isso sim Aécio nega ter cometido crime e lamenta por ingenuidade Sabia? Ô meu irmão, ingenuidade, cara Estou prevendo que o Papai Noel e o Coelho da Páscoa vão aparecer para as crianças do nosso Brasil também E aí, minha gente! Sensacional, hein? A próxima, vamos lá! Sem infraestrutura adequada, Parque Ayrton Senna é interditado pelo Corpo de Bombeiros em Campo Grande De novo! Ai, não é difícil fazer previsão para esse tema não, não é difícil Porque agora os vileiros do Aero Rancho vão tudo para Moreninha, tá? Vão tudo para o Parque Jacques da Luz Que já não tem mais infraestrutura para eles ali no Aero Rancho, né gato? As tias da caminhada, meu bem, vão tudo para a academia, meu amor Vão pagar fidelidade na academia, mulher E agora vai ter mais espaço para dengue, gente Não vai ter mais ninguém lá para atrapalhar os mosquitos Eles vão poder ficar na gestação tranquilos Caminhão boiadeiro com mais de 20 animais Tomba na BR-141, sabia? Nossa, o que vai acontecer? Eu estou prevendo Estou prevendo que vai acontecer bastante churrasco em menos de 45 minutos Bichaba, bichaba, adoro uma carminha Você gosta de uma picanha? Adoro! Dá até água na boca, né? Ai, para de graça, vamos pro próximo tema, corajoso Menina de 12 anos, nocauteia, mulher de 24 anos no Japão No MMA, meu amor Essa é boa, hein? Ih, querida, eu estou prevendo que os tempos mudam Agora é revolução, queridinha Antes era os filhos que chamavam os pais para proteger eles Agora vai ser o contrário, queridinha Se acontecer alguma coisa com a mãe dessa menina, ela vai falar Eu vou chamar minha filha de 12 anos para você Essas foram mais uma das nossas previsões Vamos fazer de novo esse encerramento Tá, 3, 2, 1 Essas foram mais uma das nossas previsões Essas foram as previsões do dia com Pedrita Muito obrigada pela sua companhia, Pedrita Hans Pedrita Hans, mas por que Hans? Pô, meu irmão, porque você está querendo saber demais, né, cara? Vai Ah, tá, tudo bem, então Muito obrigado, hein, gente? Compartilha esse vídeo se você gostou E não esquece de comentar também Beijo! Dá um like, hein, dá um like, hein Sabe o que faltou? Sabe o que faltou? Sabe o que faltou?